Aplausos Videla, 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 Videla Aplausos Vamos se correr O apresentador é crente Vamos agora, sem perca de tempo Os Malandrix Vamos aplaudir os Malandrix Jesus, Maria Santana Aplausos 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 É, estamos com a Aviso hoje Aqui Aplausos 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 Seis Seis Seu nome? Dian Seu nome? Dian Seu nome? Aplausos Aplausos Gabriel Gabriel Ace Cid Todos que com er último de raiva Aplausos Aplausos Tu não Têm gosto Quem é você? Aplausos Aplausos Esperamos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL